que isso é peido que nojo eduardo que nojo não na frente de todo mundo eu deixei o mouse na casa da minha mãe que isso é as unicas duas meninas real da sala e você tá xingando ela é sim é sim as duas são que eu achei isso deveras desnecessário viu ninguém o que é 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 nenhum pulo aqui não pode passar o jumento caramba tu me odeia por causa de xingar Ele tá beijando de volta Ele tá beijando de volta Demorou 3 horas pra ele voltar Eu quero pular 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 Eu tô vendendo essa loli Eu tô bem de boa Eu quero comprar essa que tá venda E o caralho Pikachu Eu sou o melhor Pikachu Você ainda não chegou perto de mim Pikachu O caralho tá me achando cara de fiado Vai logo Você já fez o Kamekamekameha E agora não vai fazer o Pikachu Como que fala esse cara aí? É assim ó Pikachu Pikachu Todo mundo tá voltado aqui hoje Minha internet tá maravilhosa Todo mundo dá o amor nela Dá o amor nela Pior que tão batendo no meu Oi Uau Fica ai 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 Foriu C.P.A.R.B.I.. Edit E Bater os recordes? eu também achei nossa nossa tá muito gostoso pega tá muito nossa na boca essa é muito boa essa animação e aí o o o O que que foi isso? O saco, o Golight quer dar um cookie pra você aqui ó Não, não, é cookie, cara, tá louco Ah, para Caraca, que inferno isso O Golight levantou as bolsinhas Para de falar forte fina, chuta Dança, óbvio É twerk né, twerk Nossa, sua cabeça Dança Caraca, muitas pessoas morrendo no mesmo tempo Morre, morre, morre Morre, morre, morre Morre, morre Morre, morre Morre, morre Morre, morre 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 mesmo Quem pegou Quem pegou no pincel, caraca Calma, calma Que isso? Que isso? Bata ela, sai, coba com ela O que? Pegaram meu pincel que tá aqui em cima Agora eu posso esvendar, velho Pega essa porra aqui, me dai Ai, caralho Ah, foi robô, porra Me dá meu pincel, caralho Que isso, Jin Para com essa porra Para com isso, Jin O que? O que? O que? O que? O que? O que? A batata é mó grossa também Boa Boa Sério? Até mais, mano Então, obrigado Vira a bochecha Pesca Vira Virou? To To me sentindo tão feliz agora Que eu recebi um beijo virtual na bochecha Ah, pera Eu virei pro webcam Vai de novo Vai Ah, mas eu tô, vai Ai, obrigado não 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 senhora não vai não vai escrever isso você é muito a minha filha do mal a batata é minha filha que tá na revoltada na adolescência você viu a fanart que fizeram a minha e sua que bonitinho caralho eu tô com muito vergonha o brasileiro tá vendo vídeo porno velho eu vou fazer uma é sério vou fazer uma camiseta com a cara do ar escrito me culo papi quem quer leite quem quer leite quem quer leite chininho vou no banheiro já volto cara calma aí velho meu deus do céu tô muito apertado já volto carai não fala comigo não porra já volto pra ver vai logo filha da puta eu tenho um presente pra você igual eu só entrei pra te dar um presente espero que você goste eu fiz com todo o meu amor e paixão por você fazer um círculo perfeito meu boneco muito que porra é esse que é esse gordo mano ah tá que pão do homem tá bem melhor eu me amei meu deus que moleque feio é esse na foto quer ver uma coisa incrível que é o jesus cristo e tudo bem com o que você tá tá chamando de biscoitinho mas é um biscoitinho que eu tinha chocolate velho eu sou bobo você é muito bom não sou bobo caralho o que eu vou botar eu vou botar eu vou botar aqui ó vou fazer uma sala que pula aqui ó vai aqui ó coloquei o portal cadê o eduardo cadê o cucardo vai ué caralho tá perdendo o que tá perdendo tempo a foda e é muito feliz mano Giovanna o jovem de 36 anos agora agora você começa a conversar com ela se apaixona e aí um dia vocês vão se ver e se beijar caralho estou web namorando agora porra boa caralho eu tenho alguém boa porra é isso aí cara é isso mesmo desgraça sai daqui porra tá com fogo no cu caralho eu tenho um web namorado agora porra tô feliz para caralho xiri boa oi mamãe eu quero comer já já vou então fala oi para lá e ver o live tava com saudade de você isso agora canta minha música do final do vídeo boa já tá ótimo eu achei que você não sabia minha mãe sabe a música do final do meu vídeo saber que eu que eu briguei ela fazer uma vez ela ficar cantando errado eu falei pode aprender a e se gostou deixa um like que me ajuda demais se puder compartilhe nas redes sociais se inscreva se quiser ver mais vídeos assim tamo junto se eu vou com beijo tudo pra chininho